Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês e sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego S.I.K. Anime E galera, o anime da Nagatoro nem estreou ainda, mas ele já foi bombardeado de críticas Recebeu uma porrada, mas uma porrada mesmo de críticas no Twitter, né? Como vai pra vocês, o Twitter é uma primeira guerra mundial, né? Que é a brilha de trincheira, né? Fica todo mundo no seu cantinho atacando um ao outro Por isso que eu nem mexo mais no Twitter Mas o anime da Nagatoro foi bombardeado pra caramba Onde as pessoas, né? Nós que gostamos da obra, fomos rotulados de pedófilos e de racista É isso mesmo, nós que gostamos da obra Nagatoro-san e Jiranai Nagatoro-san Fomos rotulados como pedófilos e como racista, né? E vamos responder essa galera, como? Deixando o like nesse vídeo, né galera? Vamos deixar o like nesse vídeo pra que ele venha chegar pra todo mundo Se inscreve aí no canal, ajuda e compartilha Porque hoje o vídeo tá bom pra caramba, tá certo? Sem mais enrolação, bora pra esse vídeo E já era de se esperar, né? Que o anime da Nagatoro iria gerar polêmica, né? Por quê? Porque tem a mesma pegada do anime da Uzaki-chan, né? E o anime da Uzaki-chan gerou polêmica pra caramba Discussões por parte de alguns grupos aí no Twitter E grupos esses que vocês já sabem como são E eu não vou citar aqui nesse vídeo porque eu não quero que ninguém venha me hatear, me cancelar E me atacar aqui, né? Eu quero que esse vídeo seja monetizado Mas vocês sabem de que grupo eu estou falando E o anime da Nagatoro tem a mesma pegada do que o anime da Uzaki-chan, né? Então esses grupos se levantaram Para atacar nossa querida Hayashi Nagatoro, né? Tadinha dela, não merecia sofrer tanto assim O anime nem estreou Só tem aí 55 segundos De um teaserzinho do anime Que não adapta nem os primeiros capítulos ali Mais ou menos 5 capítulos que foi adaptado, né? Mas mesmo assim isso já foi o suficiente Para ela ser bombardeada de críticas e atacada, né? E como eu disse, né? Fomos rotulados de pedófilos e de racistas, né? E eu vou ler alguns desses comentários aqui para vocês verem Porque eu estava rindo lendo esses comentários Um pouco antes de estar gravando esse vídeo Porque, pô, pelo amor de Deus, aí Tem coisa aqui absurda, mas absurda mesmo E eu vou estar lendo alguns deles aqui com vocês O primeiro comentário é esse aqui Abre aspas Esta de agora em diante é uma série terrível Com um conceito que só poderia atrair pessoas terríveis Com a resposta É uma boa série Mas, com certeza, atrairá pessoas desagradáveis Olha esse outro comentário aqui Essa pessoa acaba mostrando a foto do Nagatoro e dizendo O rosto do perfil racista nos próximos anos Mano, que ridículo, velho Que ridículo E olha isso aqui Quantas pessoas racistas veremos com a Nagatoro em suas fotos de perfis? Mano Mano, olha só, velho A gente que usar a foto do Nagatoro é racista, velho Mano, eu não sei onde eles estão vendo Racismo no anime da Nagatoro A Nagatoro é uma japonesa Aonde ela não é morena E sim, ela é queimadinha por conta do solo Por conta que ela pratica bastante natação Então ela tem até as marcas Quando ela ajeita o maiô Ou ela tá de biquíni ali na praia Acaba mostrando ali que ela é branca Só que por conta do sol Ela acaba se tornando uma personagem morena Ela acaba ficando bastante moreninha Que isso não é o problema E mesmo que ela fosse completamente Completamente uma japonesa morena Que eu nem sei se existe Mas se ela fosse totalmente negra Morena Seria melhor ainda Porque eu vou falar uma coisa pra vocês Os personagens que eu mais gosto nos animes São os personagens morenos Os personagens negros Eu gosto pra caramba Eu curto muito a Nagatoro Por mais que ela não seja morena Mas ela tem esse jeitão dela que é morena Por conta do sol Eu gosto do... Kanami Se não me engano é o Kanami Que é aquele que era um ex-capitão ali Das transdivisões de Bleach Eu gosto daquela moreninha ali Que eu esqueci o nome dela aqui É... Do anime Pokémon, né Que é onde ela tá Quest em um lugarinha lá Que eu esqueci o nome dele Enfim Mas eu gosto dela porque ele é moreninha Quer dizer Todos os personagens negros nos animes Acabam se destacando Tem aquele outro Do anime Fire Force Que acaba segurando toda aquela rajada de energia E acaba repelindo ela novamente Que top pra caramba Que até teve uma polêmica Porque o protagonista Acaba chamando ele de gorila bombado Aí gerou maior polêmica Dizendo que era racismo e tal Teve maior treta Ele é um personagem top pra caramba Eu falo pra vocês Eu curto muito Todos os personagens negros Nos animes Todos mesmo E por isso que eu me apaixonei pela Nagatoro Desde a primeira vez Que eu vi ela Porque ela era morena E fora que ela tem uma personalidade Muito forte Eu vi um comentário Onde falaram que Estavam fragilizando E sexualizando as mulheres É como o anime Nagatoro Mas pelo amor de Deus A Nagatoro tem uma personalidade forte pra caramba É uma mulher com uma puta atitude Que ela acaba mudando o Senpai As atitudes dela A personalidade dela Acaba mudando o protagonista O protagonista que era um puta bundão Um bocó Que ficava chorando É transformado por conta da Nagatoro Eu acho que essas pessoas que fizeram esses comentários Não leram o mangá Ela tá falando uma besteira dessa Porque com certeza Nagatoro É uma mulher muito forte Que acabou mudando O Senpai Transformando ele De um jeito Que vou falar pra vocês Não tá aquilo tudo Mas mudou pra caramba ali O Senpai Mas deixa eu ler mais alguns comentários aqui Esse aqui Eu acho que é o melhor comentário de todos O melhor de todos Olha só Abre aspas É bom ver que esse anime Vai me mostrar pedófilos Nesse site Para bloquear E denunciar Esse anime Não deveria existir Pois promove a pedofilia Mano O anime Nagatoro Promove a pedofilia Mano Esse comentário Foi o melhor Eu só vou ler Só esse Porque senão o vídeo vai ficar muito grande E esse foi o cúmulo Cúmulo do cúmulo Porque Da onde que o anime Nagatoro Promove a pedofilia Que adulto Existe no anime Nagatoro Se não me engano No anime Nagatoro Só apareceu a irmã Da Nagatoro De adulta Que teve personalidade Que foi apresentada pra gente Fora isso Não apareceu mais nenhum outro adulto O único outro adulto Que eu posso dizer assim Que apareceu Foi o professor ali Que eles viram De distância Que eles até estavam correndo Do professor ali Porque eles queriam entregar o presente De um lugar mais reservado E eles acabaram correndo ali Do professor Que nem mostrou a cara dele E também a mãe Do protagonista Que apareceu ali Também sem rosto Se não me engano E só apareceu em um capítulo Quando o protagonista estava doente Quer dizer Não existem adultos Na obra Nagatoro No máximo ali A irmã Nagatoro A mãe do protagonista E o professor Que nem foi revelado o rosto E nem o nome Nem da mãe E nem do professor E nem da irmã Nagatoro A irmã Nagatoro É até chamada de irmã Toro Quer dizer Não tem adulto Então como que promove a pedofilia Só se o Senpai For um pedófilo Porque o Senpai É o Senpai Então ele é mais velho Do que a Nagatoro Provavelmente ele está ali No segundo ano E a Nagatoro está no primeiro ano Só se for por parte dele Que ele é um pedófilo Fora isso Não tem adulto Então não tem como Ter pedofilia No anime da Nagatoro Na obra Nagatoro A não ser que eu esteja falando errado aqui Existe um outro conceito de pedofilia Onde tem duas crianças Que são pedófilos Eu não sei Enfim Eu não quero entrar em muito detalhe aqui não Mas não existe Pelo menos ao meu ver Não existe pedofilia No anime da Nagatoro No mangá da obra da Nagatoro Eu não sei aonde esse povo viu pedofilia ali Eu acho que isso aí É pessoas que não tem o que fazer E vão pro Twitter Ficar disseminando ódio Discerminando qualquer coisa Que vem na sua cabeça Como eu disse galera Isso tudo é obra desses grupinhos aí Que gostam de cancelar Que gostam de ficar falando qualquer coisa Porque estão atrás do que? Atrás de um computador Então por isso que ele sai cagando Falando o que quer E é por isso que eu mesmo Não fico no Twitter mais Porque aquilo é um campo minado Onde cada um fala o que quer E fica escondidinho E é por isso que eles falam Uma besteira Uma merda dessa Falando que o Anina Gatoro Tem pedofilia E tem racismo Não tem nem pedofilia E nem racismo E nem as pessoas que gostam da obra São pedófilos ou são racistas Porque é isso que eles falaram Que nós somos pedófilos E nós somos racistas Por gostar dessa obra E que só vai atrair Essa galera Mano E depois desse comentário aqui Eu não vou ler mais Eu já li vários outros comentários aqui Mas não vou ler mais Porque o vídeo vai ficar muito grande E porque eu vou começar A me exaltar um pouquinho aqui Dessas merda Que esse povo tá falando É engraçado É engraçado Eu tava rindo pra caramba Tem eti Tem eti sim Porque o gênero do anime É eti É romance Comédia escolar E eti Então tem eti Tem a presidente ali Que sempre tá vestida de coelhinho Com aquele corpão que ela tem Fora isso Não tem mais nada Tem o eti ali E não são etis forçados São etis que Com acontecimentos Tem coisa por trás ali Alguma coisa que eles acabaram lendo Alguma coisa que eles acabaram pensando Alguma coisa que acabou acontecendo Naturalmente E por isso que eles acabam colocando O eti Eu sei que parece no trailer ali Do senpai Que tem que ir encostando Nos seios dela e tal Mas tem um negócio por trás Daquilo ali Isso é uma coisa que eu não gostei Que mostraram É no teaser Porque ficou aquele negócio assim Ah vamos usar isso aqui Pra chamar Chamar a galera Porque tem eti Mas não precisava Porque a história em si Ela te prende E aquele eti ali Que mostrou no trailer Tem um sentido Aconteceu uma coisa Por trás daquilo ali Mas Infelizmente Essa galerinha aí Resolveu criticar E bombardear O anime Por causa de um teaserzinho Que mostrou algumas ceninhas Bem pouquinhas cenas E pode esperar muito mais galera Vai ter muito mais críticas Assim que o anime for lançado Quando o primeiro episódio for lançado Meu amigo Vai ter crítica Pra caramba Vai ter muita crítica E isso é bom Essas críticas São boas Porque levanta o hype da obra Pode ver Quando começaram a criticar O Zaki-chan O hype da obra do Zaki-chan Foi lá em cima Agora imagine Da Nagatoro O hype já estava grande Subiu mais ainda Com esse teaser E por conta das críticas E quando lançar o primeiro episódio Meu amigo Vai bater lá no teto Então é uma coisa Pode criticar A gente não liga Pode chamar de pedófilo De assassino De tudo que vocês quiserem Pode chamar Porque isso só vai aumentar O nosso hype A nossa alegria Por essa obra E vai fazer a obra Crescer mais ainda E eu já estou esperando Uma segunda temporada Desse anime Mesmo nem lançando A primeira ainda Mas já estou esperando Uma segunda temporada Porque ou falem mal Ou falem bem Mas falem de mim E é isso que está acontecendo Estão falando Nagatoro E por isso Que eu tenho quase certeza Praticamente 99% de certeza Que o Manga Nagatoro Vai ganhar sim A segunda temporada Do seu anime Eu estou ansioso Por isso Nem saiu a primeira Mas já estou ansioso Na segunda temporada Por conta dessas críticas E desse bafafá Que está gerando Mas então é isso aí Galera Eu vou ficando por aqui Senão vou continuar falando aqui Porque eu tenho muita coisa Para falar Eu vou deixar mais coisas aí Para os próximos vídeos Nagatoro Que eu vou estar trazendo Para vocês Acertam a viga do moleque Até mais de outro Mais um Tacos Fui